E nessa terça-feira, a FIA enfim anunciou quais serão as regras para os motores da temporada 2026 em diante. Um anúncio que muitos nos bastidores da Fórmula 1 estavam ansiosos, pois pode trazer junto novos fabricantes de motor para a Fórmula 1 e novos parceiros, como a Porsche e a Audi, por exemplo. E de forma resumida, as novas regras focam na sustentabilidade dos motores, que serão motores V6 híbridos, mas que agora 50% de seu desempenho dependerá da parte híbrida elétrica. E desse motor, o MGU-H, sistema que se aproveita do movimento das turbinas para gerar energia, que encarecia demais o projeto, agora não fará mais parte dos motores. Também, várias peças desse novo motor serão padronizadas para todas as equipes, e várias outras serão eliminadas, juntamente com uma proibição do uso de materiais muito caros na fabricação. E claro, todos os motores funcionarão com combustível 100% sustentável. Além dessas mudanças, limites financeiros serão aplicados no desenvolvimento dos motores, para que o custo de produção seja reduzido e, dessa forma, seja atraente para novos fornecedores. Em questão de desempenho, o plano é que os motores tenham o mesmo desempenho dos motores dos carros atuais. E, caso você queira saber mais, a FIA disponibilizou um documento de 4 páginas, explicando de forma bem detalhada as mudanças, e vamos deixar aqui na descrição para você. Então me fala aí, acha necessário a Fórmula 1 caminhar para ser mais sustentável a cada dia? Ou você acha que não?